Regigindo a morte de Pelé, Joaquim Diniz, um dos antigos futebolistas angolanos que provou com o craque brasileiro, considera Pelé pessoa de trato fácil, recordando alguns momentos e partilhou com o rei da bola. Foi com muita tristeza que recebia a notícia da morte do rei Pelé. Não joguei contra ele, mas tive a oportunidade de o ver jogar e conviver com ele. Lembro-me, nos anos 70, eu estava com a seleção portuguesa em Paris, num torneio, e estava também a equipa do Pelé, o Santos, em digressão em Paris. A sua simplicidade, o seu caráter, e o Pelé teve o cuidado de visitar o seu amigo Draco Zébio, no hotel onde nós estávamos. Já o editor desportivo da Rádio Nova, Jardel Andrade, lamenta a morte de um antigo astro brasileiro, e encara Pelé como o único jogador diferenciado na história do futebol mundial. Penso que Pelé foi um jogador diferenciado de todos os outros futebolistas. Isto falo concretamente na história do futebol, porque Pelé é por mim considerado uma espécie de Jack Johnson do futebol, porque no auge da segregação racial ao nível mundial, ele conseguiu ser o melhor entre os melhores, coisa que não era fácil para uma pessoa de raça negra naquela altura. Francisco Paulo Luanda, RFI.